E essa puxão toda não está apertada mais não, né, velho? Não, está boa. Eu falei que você fez tudo. Porque a vida fala do mal. Não, velho, é para puxão. Gente, eu acho que é uma pirarara. Aqui, na barra do Rio Lula. Vou mostrar a galera aqui, fazer uma festa deportiva. Meus amigos ali, o Fian. Vindo ali da cidade de... Cidade de Nova Nazaré, ou Nova Mocum. Ó. O Gé, nunca tem pegado um peixe. Estão lá caros valendo a vida dele. Um peixe onde está puxando tudo quanto é a morte. É, velho, hein? Pode se pegar, cara. Não tem pressa, não. Essa é a luz de pau, já. Ah, é? Tá, não. É, velho. Olha, galera. Não, 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 não. Você tá só quebrou. Não, não. Ah, é. O que é que você pesquia aí feito? Você como um pescador profissional? Já o Rapaz, está mais com a pirarara Ainda não Não vai enroscar não Trairão porra Carai Vai devagar O cara tem que colocar esse trairão É pescador de trairão porra É trairão É trairão Grande E aí Por que não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei É trairão É trairão É trairão Cinco da tarde Aqui na fazenda Cleber Jean Mauro Leão da Costa Pesca após uma chuva maravilhosa Aqui ó Água maravilhosa Aqui ó É trairão É trairão Tem um tem um tem dois Trairão só uma do cavalo Ó o Zé já mudou de cor Já Tem calceira Qual a sensação de ficar brilhante com um lepa desse? Que bom, hein? Olha lá, vai goiá. Que diabos? Ai, amor. Gói da parte desse vídeo. Hã? Nada. Hã? Que doido, hein? Que doido, Marquinhos. Eu tenho um rincão preto, aquela hora. Mais atrás, eu sempre acarpo. Começa um novo aí, cara. Hã? Toma, amor. Graça e ela, por favor. Por que, você? Olha, você, olha. Fiz, velho. Ô, garim, 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 garim. Ô, garim. Não tem perda que o gado não, meu velho. Vai, vai, gente. Eu vi que esse trem não era trairão. Só toma. Trás delas, atrás delas. É linda, velho. Não, eu vi pela cor. Na hora que ela boiou, aquela hora. Eu não quis contrariar os seis. Não, se eu responder assim, você tem que abrir. É, deixa eu lá. Eu vi que o trem tava meio puro. Ai, velho, manda esse bicho pra cá, mano. Só o tamanho desse trem. Rapaz, olha aí. Mete a mão no ferrão dela lá, velho. Pega pelo rabo. Ai, de Deus, que coisa mais linda. Acabou com o bicho. Não, a moral do cara vai lembrar do altíssimo. Ela mostra o trapagana da porra que eu tô fazendo. Ela mostra o trapagana da porra que eu tô fazendo. Não, não. Dá trabalho, hein. Hum, é a beleza. É. Ah, rapaz, fica mais linda, hein, cara. Essa daí tem três ferrão, ó. Parece que ela tá sem ferrãozinha. Só dois, só dois ferrãozinha lá no pé do saco. Tu tá muito bela, Zé fazendo os baixos aqui. Tenta limpar ele. Zé, você tem que tentar pegar só chumbado. Você pode parar isso aí que eu sinto ele bater. Vou ajudar ele, né? A boca dele tem que olhar, maldão. É, isso queijo. oi você arrasa? não vai, já mostrou que tinha que mostrar né ai ajude já lá quase quero entrar nossa oi você está ali aqui embarcado na bacia do Rio Xingu estamos aqui no Rio 7 de Setembro estamos ali com o guia turístico, o Maurão é, eu gosto de trazer os caras no lugar que tem peixe grande trairão, piranha poca, piranha beba, tudo quanto é treino vai até empurrar o rosto é esportivo aqui amigo é pesca e solte olha como não toma linho como não toma linho trairão desse aqui pesa uns 30 quilos olha o tamanho dessa criança olha o amigão toma linho olha o pai que ia tomando linho vai vir aqui para o Maurão embarcar ele vai devagar deixa ele não está errado enroscou a presa ele tem que pegar ele aqui por trás tem que acabar de entrar aqui dentro do saco aqui tomou naquele lugar tomou do papeiro olha trairão da lua não está errado não está errado corvina cachorra mas não está errado tudo para nós não colocar trairão Olha aqui a pele aí, pode ser a lavoura soltada. Eu não só sei que tá vindo peixe, eu só sei que tá vindo peixe. Agora ela não tá conseguindo. Guardar os peixes, né, moço? Não, mas a questão é... Que derrota de amor. Bebeu não? Não, não. Olha aqui. Cuidado, Clé. Arrasou a calça, mano? Cuidado. Olha aqui. Olha lá, Zé. Hum, 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 hum. Vai, Cláudia, rápido? Puta porra. Tá doida aqui, Zé? Você fica com esse cabelo. É. Você vai dobrar essa mão aqui, hein? É, Zé, como que é a sensação pegar uma piranha? Eu fiz isso aqui, ó. Eu vim com ele, é que eu grudei. Peixe e vampiro. Tem uma rapinga de noite, bicho. Uhum. É boa tapa. Espera aí, veja que sobrou ali. Você conhece o nosso ali? Mais uma traíra. Cuidado que ela vai com os pau, hein, Clébis. E aí? E aí? E aí? E aí? Mais um porcão preto. Rapaz, essa regulagem aqui já é, né? Aham. Puxa aí. Não sabe. Puxa aí, né? Tá, mano. Cuidado porque você tem corrado. Puxa. E aí? Opa, corporeou já te li. Peixe li. Quer soltar, mano? Pode. Cadê o alicate? É 16 dias fora da água e não mora. Aí vem pelo meio. O peixe tá tudo na beirada. Quer dizer, é tudo pequeno esse daqui, não é grandão igual aquele que é. Só faltou eu já traí. Aí, mostra aí pro pessoal. Explica aí qual que é a finalidade desse peixe aqui pra esse rio. Esse aqui, pessoal, é uma das espécies mais comuns que tem aqui no Rio 7 de Setembro. A gente faz a pescaria esportiva dele aqui. Amigos, finalizando a pescaria aqui, soltamos todos os exemplares que a gente pegou. A gente, às vezes, não conseguiu filmar eles porque... É o tempo da gente tá pegando um e o outro já tá pegando o outro ali, ó. Já tá beliscando ali, ó. Nós estamos ensinando a pescaria. Beleza? Tá aí o pessoal aí dando o Luciano aí. O Gui ali e o Maurão. Batando fogo no motor aqui, ó. E vamos embora que tem 178 mil km pra nós subir o rio agora. Olha aí, ó. Toma. Vou puxar aqui, mano? Não. Tem nada, mano. Pode ir pra eu ler. Tô falando, cara. Tá ligado? Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado demais. Não sabe nem encerrar o vídeo. Não. Como é que encerra o vídeo aqui, ó. Tchau.